Aqui, quero chamar a atenção dos senadores, que o que está se colocando e modificando é que quando uma carga é elevada e trabalhada na carreta de um veículo de transporte pesado, no deslocamento pode haver, naturalmente, um desequilíbrio entre os eixos, o que acaba, muitas vezes, prejudicando, pontuando o motorista, multando e até, quem sabe, a apreensão do veículo, dependendo da autoridade que estiver naquele momento.